Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente já trouxe aqui na Central, várias vezes nas últimas semanas, várias polêmicas e vários comentários simplesmente imbecis de políticos e pessoas até que relativamente importantes falando sobre como é necessário proibir videogame, como o videogame é um problema, como a gente tem que lidar com essas situações de jogos, como se fosse um problema dos administradores do poder público encher o nosso saco com o videogame. E, cara, sério, quando você pensa que existe uma possibilidade de melhorar, eles pioram, sabe? Eles pioram, porque dessa vez não é nem político. Agora é galera da realeza, galera da família real da Inglaterra, tá falando que eles querem proibir Fortnite. Parece-se piada, mas sim, o Príncipe Harry, o Duque de Sucesso, quer literalmente proibir Fortnite no Reino Unido. Então, galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, hoje eu tô aqui com o White e a gente vai tentar explicar pra vocês mais, né, mais uma pérola incrível que tá saindo aí da boca dessa galera que, mano, parece que só abre a boca pra falar merda, cara. Impressionante, mano. É, calado é um poeta, né, todos eles. É engraçado que, tipo, ele tá falando sobre proibição de Fortnite, não sei o quê, mas, assim, o cara não estuda nada, o cara não é um cientista, ele não fez nenhuma pesquisa, ele não mostra dados nenhum, ele simplesmente fala com a cabeça dele, tá ligado? Tipo, ah, eu acho que é isso e ponto. Eu sei de onde ele tá tirando. De onde que ele tá tirando? Do cu, do cu dele, isso aí, ele tá tirando do cu. Eu acho que eles tinham que começar a se preocupar com o próprio rabo, tá ligado? Essa é a questão. E parar de se preocupar com o que os outros fazem. É isso que eu acho. É engraçado porque a gente trouxe alguns meses atrás aqui na Central, uma notícia, né, que era polêmica justamente do Príncipe Harry, que ele tava tacando o pau no Fortnite. E aí, o que acontece? Foi ontem mesmo que ele teve uma conversa, olha só, com a Associação Cristã da Mocidade, lá em Londres. Então já começa por ele, ele já tá tendo papo aí com a galera cristã. E aí, ele fez um comentário, né, que os jogos e as redes sociais são mais viciantes do que drogas ou bebidas alcoólicas. Então o cara já tá soltando um monte de pérola, né, o grande Príncipe Harry, já tá soltando um monte de pérola falando que vicia mais que droga e bebida alcoólica. Que eu não preciso nem comentar sobre isso, né, porque já é um absurdo. Mas olha só, ele tava nessa ocasião conversando com especialistas sobre saúde mental. E de acordo com o post do The AliExpress, ele mencionou que o Fortnite deveria ser proibido. Ele disse que o jogo foi criado pra viciar. Mano, eu acho, assim, na minha humilde opinião de plebeu literal, eu acho que responsabilidade é você vir a público pra ficar falando merda. Né, porque assim, é muito fácil você ficar falando o que você pensa e achar que você pode proibir e desproibir. Quando você é o filhinho de papai da realeza, você faz o que você quer da sua vida, né, você tem a esposa maravilhosa, você vai lá, você vai parir o filho, metade da Europa para pra ver as imagens do casamento e do nascimento. Só que aí quando você tá calado e você é um poeta, você decide cortar esse momento pra ficar falando merda, falando, né, que o jogo foi criado pra viciar e que é uma irresponsabilidade. Mano, pra vocês terem uma ideia, o nosso grande príncipe Harry, que tava falando aí com especialista em saúde mental, você pensaria que ele deve ter alguma base pra estar falando sobre isso? Não, o cara deve ter estudado, o cara fez uma pesquisa, o cara trabalha, não sei, estudou a área. Mano, o grande príncipe Harry fez faculdade de geografia e arte. O que que esse cara tem de conhecimento de vício? Nada. De, sabe, de medicina e de saúde mental pra me falar que um jogo desse é viciante e que é pior que drogas. Me explica, na moralzinha, eu tô realmente tentando ligar as coisas, mas eu não consigo, cara. O meu cérebro de plebê não é tão avançado quanto o do príncipe Harry, pra ele falar que esses jogos têm que ser banidos. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça desses políticos, velho. Eu não sei, sérião, velho. É uma porra de um joguinho, é uma porra de um videogame, e os caras tratam como se fosse, assim, o, sabe, satã. Caralho, é videogame, é viciante. Ele deixa as pessoas violentas, ele faz isso, ele faz aquilo. Tipo, mano, o que que tá acontecendo, velho? Na moralzinha? Não, só se ele quiser que a gente volte no tempo, né? A gente pode, tipo, voltar umas três décadas aí, pro príncipe, né? Já que ele quer banir tudo isso. Porque, assim, hoje em dia não tem como viver sem essas coisas. Você consegue ir na sua casa, ficar, sei lá, uma semana sem internet, sem ficar louco? Sem saber das notícias? Você não consegue? Você consegue ficar na sua casa sem luz? Se você perguntar pro seu bisavô, seu avô, pra ele, ó, você consegue ficar, avô, uma semana sem luz? Provavelmente ele vai falar que sim, mas hoje em dia não tem como, cara. A gente tá muito conectado, velho. Uma criança hoje sai da barriga da mãe já carregando um iPhone, velho. Então não tem o que fazer, o Fortnite, o PUBG, o Free Fire, tá tudo no celular pra jogar. Você pode jogar no celular, mano, você pode jogar num ônibus, você pode jogar onde você quiser. Você tá conectado 24 horas por dia por 3G, 4G, 5G, sei lá o que que você tá usando de G aí, velho. Esse cara não tem noção, ele tá vivendo em outro século, tá ligado? Não é possível. Eles vivem em outro mundo literal, né, velho? Eles vivem no mundo encantado de Bob, né, onde eles têm castelos, eles têm os palácios, eles têm seus milhões. O cara terminou os estudos, ele foi fazer um ano, sabe o quê? De viagem, ele foi pra Austrália, ele foi pra lá, sabe? Então assim, ele é um cara realmente que entende muito do ser humano, tá? Ele é um cara muito estudado, ele sabe muito bem o que ele tá falando, entendeu? Então assim, eu não consigo entender, velho. Eu não consigo compreender por que que eles querem meter games na política, velho. Serião. Tipo, uma coisa é um deputado retardado ou um senador imbecil que não tem nada o que fazer na vida aqui no Brasil e quer ganhar dinheiro, tá ligado? Ele quer chamar atenção, quer ganhar palanque. Só que outra coisa é o príncipe Harry, mano. Ele pode coçar o cu dele, o resto da vida dele que ele já tá feito. O cara já é da família real, o cara tem dinheiro, o cara tá... entendeu? Ele não precisa disso. Ele fica falando porque ele realmente acha que isso é um problema. Mas mano, onde que é um problema, velho? É literalmente um jogo. É só pra divertir as pessoas. É por causa dos relatos. Olha só, tá escrito aqui na matéria que foi relatado que após o lançamento de Fortnite, as crianças estavam ficando exaustas depois de ficarem acordadas a noite inteira jogando. Mas assim, se a criança tá a noite toda jogando cansada, isso é culpa de quem? Me fala lá, de quem que é culpa? Eu não sei, eu poderia culpar o pai responsável, né? Eu poderia culpar, não sei, o pai que é responsável. Também tem o pai que é responsável, né? Que devia estar cuidando da criança. Exatamente. Ou quem sabe a mãe responsável, ou a mãe ou a mãe. Mas assim, eu acho que... Ou o tio que cuida, a avó. Não, não, é o Fortnite, cara. Pô, é culpa do Fortnite, claramente, não é mesmo? Me poupe, mano. Me poupe. Mano... Exatamente. Lembra quando lançou a televisão? Lembra quando lançou a televisão? As crianças também ficavam vendo televisão até tarde e aí teve problema também de atenção. Lançou a internet, as crianças também ficavam na internet. Mano, é muito simples. Se ele tá reclamando de crianças que não estão prestando atenção ou estão ficando cansadas, o problema não é do Estado. O problema não são das desenvolvedoras de jogos. O problema é do pai responsável que não tá botando ordem. A gente tá numa geração de frouxo. É tudo pai frouxo. É simples, mano. Você anda num mercado, você vê a criança falando lá, esperneando, berrando, chorando no chão, fazendo showzinho porque quer o biscoito e a mãe não quer comprar. Aí ela faz esse drama todo, chora, a mãe vai lá e dá o biscoito pra criança e a criança cala a boca. Na minha época, minha mãe olhava pra mim e eu já parava porque eu já sabia que eu ia apanhar, tá ligado? Mano, minha mãe virava pra mim. Mano, eu não vou pegar essa porra e se você começar a chorar, eu vou te dar um motivo pra você chorar e eu vou bater em você. Você acha que eu fazia draminha? Eu não fazia. Não, mas é que hoje não pode mais bater em criança. Tem a Lei da Palmada, mas tem outras mil maneiras de você conseguir administrar a sua criança. De você dar educação e ordem pra ela, tá ligado? É castigo. Olha só que coisa incrível, você pode tirar o computador da criança que joga Fortnite a noite inteira. Uau! Mas assim, por que ao invés de deixar isso na mão dos pais, o Estado não vai lá e tira de todo mundo, né? É um absurdo, cara. É um absurdo. Porque se você vai lá e proíbe um Fortnite, você literalmente tá tirando a diversão, né? E a plataforma de centenas de milhares de pessoas, simplesmente porque você ouviu alguns relatos de algumas crianças que estão sendo mal administradas pelos pais. Tipo, mano... E tá tirando a escolha das pessoas. Exato, velho. Você não tem que tirar a escolha das pessoas, velho. Se o moleque lá tem um pai que não tá dando atenção, o problema é dele e dos pais, velho. Não é mesmo, não tem nada a ver com isso. O resto da galera da Inglaterra não tem nada a ver com isso. Então, puta que pariu, mano. É uma simples questão de... Para de tomar conta da vida dos outros. É muito simples. Essa galera não tem mais o que fazer da vida. Literalmente, né? O deputado e o senador não tem o que fazer, porque eles vão pra Brasília pra coçar o cu lá no Senado. E o príncipe Harry, né, também já tá feito na vida. Ele fica passando um ano aí vago em Austrália, passeando, estudando. E fica de boas. Não tem que fazer nada da vida. E aí, o que acontece? Eles têm que encher o saco de alguma maneira, né? Eles têm que encontrar alguma maneira de encher o saco das pessoas. E não é a primeira vez que ele falou bosta do Fortnite. É a segunda. Porque a outra vez ele falou que a galera tava indo mal na escola porque ficava jogando Fortnite. Pô, mas a escola já pensou em desligar a internet ou tirar o celular das pessoas durante a aula? É muito simples. Você não precisa banir o jogo em todos os lugares possíveis da Inglaterra pra galera começar a prestar atenção. E parar de jogar, velho. Então a gente falou, né, da Índia que eles estavam proibindo PUBG. Agora a Inglaterra quer proibir Fortnite. Prendendo pessoas. Prendendo pessoas, né, cara, na Índia. Sim. Agora no Brasil querem fazer aí comissãozinha pra discutir sobre violência e jogos influenciando crianças. Pelo amor de Deus, velho. O mundo tá perdido, velho. Vocês não tem o que fazer. Eles precisam encontrar uma desculpinha, velho. Eu não entendo, mano. Na moral, eu não entendo. Eles querem porque querem culpar games. A gente já teve pesquisa em Oxford comprovando, né, que violência juvenil não tem nenhuma associação com games. Os games não deixam as crianças violentas. E os caras continuam fazendo debate no Senado. Os caras continuam querendo meter projeto de lei. Obrigado. Não, se mostrar uma pesquisa aqui, ó. Os jogos estão atrapalhando as crianças no rendimento escolar. Se fizeram uma pesquisa mostrando isso, e os pais e a escola têm o total direito de começar a proibir as crianças de fazer isso. Mas não é o Estado que tem que fazer. E sim são as instituições, é a família. E não o Estado proibir de todo mundo, porque senão isso influencia também os adultos. É verdade, mano. Se eu sou adulto, se eu sou adulto e eu quero jogar, foda-se a criança. Você tem que banir da criança na escola. O pai tem que banir da criança em casa. E não de toda a população por causa de uma minoria. É isso. É muito simples, mano. É o pai que tem que cuidar da situação. É o pai que tem que ter rigor e proibir, velho. Mano, não importa se é Fortnite, não importa se é PUBG, não importa o jogo. Se a criança é viciada em games, se a criança ficou jogando o jogo o dia inteiro, e o pai não administra, e o pai não fala. Ó, você tem que parar porque você tá jogando muito. Ó, você tem que fazer o seu dever de casa. Se o pai não sabe cuidar disso, não é problema do Estado. Não é problema meu. A galera da realeza, a galera de Brasília. Mano, toda essa galera é ridícula, mano. Na moral, essas pessoas são simplesmente ridículas. São piadas de mau gosto que não tem mais o que fazer de útil da vida e fica enchendo o saco de videogame. Então, eu quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acham, né, dessas grandes pérolas aí até agora da família real? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esses absurdos que esses políticos estão querendo meter, beleza? Não é se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.